Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai estar jogando Dark Factory, é um joguinho de terror, mas enfim, vou até pegar o Jubileu aqui Mas antes, enquanto eu bato o Jubileu, deixa muito like, se inscreve no canal e ativa a notificação pra não perder nada, mano A gente tá chegando aos 18 mil inscritos, então vem fazer parte da família Nunes, né Jubileu? Ó, o Jubileu falou pra vocês deixar o like, mano Jogo de terror, vocês já sabem, é com o Jubileu, eu tô me cagando de medo O negócio já deu, quando eu entrei aqui pra botar o jogo, já deu tipo, pode haver cenas não sei o que, você vai morrer do coração e beleza É isso, mano, a gente vai jogar aqui, né Jubileu? Enfim, então deixa muito like Morro de medo, galera Já tamo aqui, ó Dark Factory New Game, eu não... Meu Deus do céu Meu Deus do céu, gente Galera, eu vou morrer aqui, gente, pelo amor de Deus Olha esse som Meu Deus, mano Pera aí Rapidão, mano, eu vou aumentar o... Agora sim, o loading Ai, mano, meu coração não aguenta, gente Por que que eu tô fazendo isso? Meu Deus Caraca, mano Tô com o Furevs na mão Está quebrado, não sei o que Minha alma na escuridão Neste labirinto É uma eterna noite Meu Deus, cara Estou sozinho Nunca Você nunca estará sozinho Realmente Ó, já tô Oh my God Tô num escritório Feio bagarai Ó Cavaleiro da noite Dark Knight Ele falou que eu preciso do meu cigarro Tem que ver se mexer os dois lados? Ah, mano Deve ter alguma coisa aqui Não é possível Pega Pera aí Dá pra girar isso aqui? Dá pra girar Ó Parabéns É um Um treco de papel The Secrets Parabéns, Rafael Cara Não dá pra ir pro Meu Deus, mano Dá pra analisar alguma coisa? Não tem nada Beleza Tem um Bicho bizarro Que que é isso, pai? Que bizarrice, pessoal Isso joga tudo no chão, Rafael Alguma coisa eu tenho que conseguir pegar, mano Não é possível Enfim Eu me abaixo Boa Caraca, mano Eu corro Eu me abaixo Oh Meu Deus Acende a luz, filho Meu Deus Opa Caraca, moleque Deixa aí em cima, filho Tem um monte de papel Vou usar papel higiênico Porque eu vou me cagar aqui, mano Pra já botar o kit Meu Deus Meu Deus, mano Que desorganização é essa, filho Chega a tá podre a batata, mano Não é possível Beleza Dá pra fazer bosta nenhuma O cara é um pródigo Oh, meu Deus Eu não sei Cadê a minha chave Parabéns Peraí a minha chave, filho Primeiro mistério Achar a chave Se eu não sei Cadê a chave E aí É assim que eu pego Boa Agora eu já posso Opa Tem mais coisa aqui É, não tem nada aqui Na verdade Tá, um furador de papel, mano Enfim Vamos vazar daqui Mano, eu tô cagado de medo Deu oito minutos aqui Eu fiquei girando a porta Ah, tá de sacanagem, mano Tá de sacanagem, tio Meu Deus Eu tô num necrotério Não é possível Ah, gente Na moral Não quero mais jogar, não Eu já tô vendo coisa, mano Na moral, mano Ah, mano Tem um monte de vela Pra gente acender aqui, tio Por que que eu tô aqui, mano? É, galera Tá legal não, mano Não Ah, mano Nem apareceu nada, família Tá tranquilo Por que que eu tenho que tá num banheiro, mano? Podre Eu sou um anão, mano? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Caraca, mano Eu vou morrer aqui Tá tudo ligado, mano Já vi que eu vou ter que ligar isso aqui Algum momento Mano Tô me peidando aqui, mano Na moral Tá tudo fechado Gente, vai dar ruim Algum momento vai aparecer um bicho E vai falar Bu Ah, mano Beleza Apareceu um papel ali A gente não leu Ai, papai Isso, vamos Puta que pariu, hein Galera Mano Não apareceu nada demais Eu acho que a gameplay Sim Eu arreguei, mano Podem falar o que quiser Eu arreguei Deu 12 minutos Eu não consigo, mano Eu não consigo Eu tô gravando isso Mas passou da meia-noite Vocês não tão vendo E meu Deus Meu coração já tá aqui, ó Mano Eu não consigo, mano Gente Não, mano Se for de dia Mano Se vocês quiserem muito, gente Eu jogo isso aqui de novo Mas eu não consigo, mano Na moral Não dá Não vai Não vai Tô jogando de madrugada Isso aqui, gente E meu Deus Eu já tô aqui, ó Com o coração assim, ó Mano Meu Deus do céu Ai Gente, olha que não apareceu nada, mano Nada Foi a pior gameplay do mundo pra mim Eu nem sei se eu vou postar isso Mas eu tô assustado, mano Fiquei sério Vocês viram minha cara aí jogando, mano Meu Deus do céu Bom Quem quiser saber se é Dark Fractory Prologue É o Prologue, né Que tá de graça na stream E meu Deus do céu, mano Pelo amor de Deus Deixa muito like isso aí E nunca mais me peça pra jogar jogo de terror Não esse, pelo menos É isso Deixa do like Valeu, valeu Eu vou ter pesadelo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau